Quase 100 mil pessoas estão abrigadas no campo de Minkaman, no Sudão do Sul, tornando um dos maiores campos para deslocados internos do país. A gente já jogou arrependimento do nosso país. Nós não somos coelhos e coragem. Nós somos coelhos do nosso país e virados por todos nós. Nós estamos perdendo todos os b Doesão Tree. Em maio, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados alertou que em torno de 4 milhões de sul-sudaneses poderão sofrer com a crise de fome até o final do ano. Iniciada em dezembro de 2013 com uma rivalidade política, a crise de violência no país impactou fortemente a estação de plantio e deixou milhares de civis em uma luta pela sobrevivência. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.